Eu vou rimar com a voz do MD Scherer, sabe? Que isso? Tipo o chefe. Aí o cara manda super mal com a voz do cara. Imagina. Pega a fita. Yo, que beats que é isso, Fé? Fala pra gente isso aqui, rapazinho. Esse minuto tá muito boa, tá sensacional. Fala pra gente qual que beats que é isso aí. É trap. Qual que beats que é? Não foi esse que eu não consegui rimar, Felipe? Foi esse, pô. Porra, foi esse, não foi não? Não, não. Para de reclamar. O Felipe tá puto contigo já. Eu vou me ferrar de novo, mano. O Twitter Roger tem que brilhar. Você só reclama, que desgrama. A culpa é sua. Se o teu pensamento nunca continua. Não bota a rima crua em cima da mesa. Tô falando que você não tem um elemento surpresa. Não tenho elemento surpresa. Mas agora, mano, você virá minha presa. Rimo pra você e aqui é minha conduta. Respeita, mano, aqui é meu podcast. Mantenha sua postura. Só que você me subestimou. Eu era presa, só que eu me alimento do predador. Você deu mole, eu te peguei. Só que de forma que é diferente. Não pense besteiras no meio da sua mente. Tipo assim, moleque, pode falar. Sou pensador, você é presa. Hoje você pede pro caçador, que é o Bila. Aqui nessa mesa, caçador de mente. E você é minha presa. Caçador de mente o quê? Sua rima que dispensa. Você ia morrer pobre. Caçador de recompensa. Tentou pegar o cara que era o chefão lá na vila. Só que você não consegue, por isso se chama o Bila. Tipo assim, eu me chamo o Bila. Na moral, o Bila conhecido por ter um grande pau. Eu faço rima pra você, moleque. Pode vir, moleque, que o Bila encaixa no bombé. Para de mentir, deixa de crassinha. Seu nome ficou assim porque a mina disse. Ô biloquinha, que ele tem. Tá de sacanagem, nunca manda bem. Acha que é bom, do rap sendo refém. Mas moleque, agora eu vou me divertir. Está com dúvida, mano? Eu te mostro bem aqui. Eu faço rima pra você e aqui, nem precisa. Conhecido pela ter a piroca do Bila. Ah, Bila, fica quieta aí, quieto facho. Quer mostrar esse piu-piu para um macho. Tá de brincadeira, mostra pra tua mulher. Que se ela for de honra, ela mantém sua fé. Demorou, moleque. Eu sigo nessa linha, não mostro pra macho. Hoje você vira minha minazinha. Tá ligado que eu sigo sempre no raciocínio. Hoje eu pego esse cara no ensino. Ah, me pega, me olha, me beija. Sei que em todo momento você me deseja. Um freestyle gay aqui na mesa. Ok. Pra agradar o paladar da realeza. O paladar da realeza. Ai, põe então o beat na francesa. Ai, põe o croissant e deixa com whisky bem pesado. Que hoje eu como esse animado. Sensual igual zulusão. Tá vendo porque eu não rimo gastação. Põe só sai besteira e imagina eu levantar essa bandeira. Hip hop sim é na trincheira. Tipo assim moleque, eu falo pra você e não me irrita. Tá ligado mano que o Bila leva o clima. Tá ligado mano. Aqui cê é perneta. Se me botar nu tem que ter uma grande tarjeta. Esse é um falastrão. Acha que sabe muito mas sabe não. É uma satisfação total. Coloque contigo e fazer um freestyle porque é tudo entre amigos. Tipo assim. Tudo entre amigos no compromisso. Não posso falar isso senão estaria sem juízo. Olha só moleque que eu faço a minha sina. Hoje o Bila esse MC assassina. Cê pode falar isso e ir além. Até porque eu menti tão bem que você nem reparou. E acha que eu te elogiei. Tô fazendo isso porque um trocado eu ganhei. Ganhou um trocado mano. Tá ligado. Esse é o cara que não paga o almoço. Faça minha rima e voa no pescoço. Pode vir que hoje eu te jogo no fundo de um poço. Cê é maluco na sessão. Disse que era um self service. Me levou para uma marmita que é de peão. Depois de fazer uma enorme construção. Três pratos de arroz e dez de feijão. Olha só. Mano. Que mentira. Na moral. Faço rima improviso aqui com o Pedro Bilal. Que lixo. Eu ia falar a rima que desencana. Que era arroz, feijão e uma banana. Que era um caldo de cana. Tá ligado?